Olá, graça e paz. Quero parabenizar a pastora Rosângela de Oliveira do Nato pelos 108 anos da Igreja Metodista de Moriné. Toda a liderança, toda a igreja, que igreja linda, maravilhosa. Deus continue abençoando, usando vocês no sobredatural. Eu, como bispo, quero pedir para você que você se inscreva no nosso canal do YouTube, que você deixe o seu like e que você ative o sininho de notificações. Valorize a multimídia aqui da nossa igreja. Eu amo vocês. Um abração para todos.